Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou gravar um vídeo que é a lancheirinha escolar do Vinícius, a lancheirinha da semana, todos os dias eu vou vir aqui mostrar pra vocês o que ele vai levar, também tem algumas receitinhas que eu quero ensinar e passar pra vocês, eu sei que vocês gostam desse conteúdo lá no Instagram, vocês sempre estão pedindo pra eu compartilhar as receitas do Vinícius, então eu vou aproveitar esse vídeo e já vou fazer isso, compartilhar as receitas, dicas aí, e hoje segunda-feira então, agora são 11h30, vou começar a preparar aqui o lanchinho dele, o primeiro lanchinho que eu vou fazer é um biscoitinho de banana, uma delícia, super fácil, simples de fazer. Bom, pra essa receita vocês vão precisar de uma banana, metade de uma maçã ralada, uma colher de coco ralado, 4 colheres de farinha de aveia e canela a gosto, vou misturar, bota aqui a banana, vou botar aqui, ralar a maçã, 4 colheres de farinha de aveia e uma colher de coco. Canela a gosto, vou misturar tudo, deixa eu botar aqui. Agora vai ficando assim mesmo, então gente, não tem durinha. E agora a gente anta a forma, grudar. Essa forma aqui, eu botei óleo de coco, aí agora eu vou pegar a filha que é mais fácil pra fazer as bolinhas. Vou colocando aqui, em forma de um biscoitinho, enfim, a forma que vocês acharem mais fácil. Eu também gosto de jogar um pouquinho por cima, fica uma delícia, o cheirinho também delicioso. E agora, a gente daí fica assim, agora eu vou levar pro forno por 20 minutos a 180 graus. Agora, outra receita que a gente vai fazer, que o Vinícius gosta e eu também, eu sempre tô fazendo pra mim, é crepioca. Bem fácil também. Um ovo. Três colheres de tapioca. Uma de sobremesa de coco. Bem pouquinho de cacau, bem pouquinho mesmo. Uma colherzinha de sopa de cacau. Cacau 100%. Bem, agora a gente mistura tudo isso aqui. Aí fica assim. Aí agora eu vou levar pra frigideira. Não precisa passar nada, botar nada na frigideira, é só jogar a crepioca aqui e esperar um pouquinho. É bem rapidinho. Ó, quando começar a desgrudar aqui na lateral, a gente vai vir... Vamos virar. Aí deixa mais uns 30, 40 segundos e já dá pra desligar. Agora, já vou aproveitar que eu vou botar um suco pro nosso almoço. Também já vou mandar um suquinho de maracujá pro Vinícius. Então, tem aqui dois maracujás. Ó, daí eu tô aqui coando agora o suco de maracujá. Vou botar um pouquinho de açúcar, porque eu coloco tanto pra gente quanto pro Vinícius. Eu boto açúcar pra gente, então automaticamente o Vinícius também vai com um pouquinho de açúcar sim. Aí eu uso o açúcar demerara. A lancheirinha do Vinícius ficou assim. Crepioca e aquele biscoitinho de banana que eu mostrei pra vocês. Com um pouquinho por cima, eu botei três. Renderam cinco. Aí eu deixei dois pra ele comer a hora que eu voltar do colégio. E aí eu botei bastante crepioca, porque ele come bem. Então eu aproveito que ele come bem e coloco bastante. Não tem nenhuma fruta aqui, né? Na verdade, tem fruta, tem fruta aqui. E tem fruta aqui no suco, né? Que vai ser o suco de maracujá dele. Não tem nenhuma fruta aqui, porque as frutas que eu tenho, tirando a banana, estão tudo meio verde. Então eu tô esperando ficar bem madurinha pra mandar pra ele. Mas esse lanche aqui tá bem saudável. E aí, um suquinho... Opa! Um suquinho de maracujá. E aí esse é o lanche de segunda-feira do vídeo. Gente, terça-feira por aqui. Hoje, o que eu vou preparar pro Vinícius vai ser uma panqueca de banana, chocolate, banana e bolachinha, que eu vou botar na lancheirinha dele. Eu tinha me organizado pra botar alguma frutinha. Mas hoje da manhã... Agora ele tá dormindo. Eu sempre ofereço um lanchinho pra ele, né? E ele não comeu nada, ó. Aqui é pera, ele não quis. Banana, ele não quis. Kiwi, ele não quis. E essa aqui é aquela biscoitinha que eu fiz ontem com vocês, que ele adora. Foi a única coisa que ele comeu, mas ele comeu só um pedacinho também e parou. E enfim, ele não tá comendo nada. Eu até queria mandar algumas coisas dessa aqui, tipo kiwi, uma fruta diferente, né, pra ele. Só que como ele não tá comendo, como é que eu vou mandar? Eu não sei, acho que... Mas mesmo assim, eu vou mandar um pouquinho de kiwi pra ele. Panqueca de banana, eu sei que é uma coisa que ele come. Enfim, eu não sei aí com vocês, mas o Vinícius, ele tá com ano e dez meses, ele tá bem seletivo pra comida. Ontem na jantinha, ele não queria carne, ele só queria arroz com molho, assim. E ele não era assim, ele comia super bem. Mas ele tá bem seletivo ultimamente. Olha só, não comeu nada, nada. Mas eu acho que eu vou botar um pouquinho de banana e kiwi, que daí qualquer coisa ele come um pouquinho, né? Não sei. Vamos ver, eu vou fazer aqui com vocês. Eu primeiro vou fazer a panqueca de banana. E aí depois eu corto as frutinhas. Pra panqueca de banana e chocolate, a gente vai precisar de um ovo. Uma banana amassada. Duas colheres de sopa de aveia, ou farelo de aveia. E uma colherzinha de sobremesa de cacau 100%. Um fiozinho de azeite de oliva. E aí a mesma coisa da pré-pioca. A hora que começar a soltar aqui na viradinha, a gente vira. A poquequinha ficou pronta. Deixa eu virar ela aqui. Uma poqueca de banana com cacau. Bem simples de fazer. Gente, ó, a lancheirinha do Vini pronta. Aqui então eu botei um pouquinho de banana, um pouquinho de kiwi. Só um pouquinho, porque como ele não comeu da manhã, eu não sei se ele vai comer à tarde, né? Então pra não ficar jogando coisa fora. Botei só um pouquinho de kiwi. E aqui é uma poquequinha de banana, de chocolate, né? Com cacau 100%. Daí eu cortei com aquela rodelinha ali, que é um cortador. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Eu comprei na Shopee. E aí também uma aguinha. Então é isso. O lanche de terça-feira do Vini é essa. Vamos ver se ele vai comer tudo, né? Aqui. Gente, agora são 8 horas da noite. Hoje é terça-feira. E eu vou preparar um dos lanches do Vinícius hoje, pra quarta-feira. Que é bem simples, bem fácil. Só que eu vou fazer agora à noite. Já pra deixar pronto pra adiantar pra amanhã. E também pra ele tomar, comer amanhã de manhã também. Porque rende uns 5 aí. Que é bolinho de vegetais. Eu já vou mostrar aqui pra vocês. Bem simples também pra fazer. A gente deixa o forno pré-aquecido a 180 graus. E enfim, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês quais são os ingredientes. Pra essa receita a gente vai precisar de 2 ovos. 2 colheres de farinha de aveia. Tomate picado. Cenourinha também picada. E se vocês tiverem algum temperinho verde também pode acrescentar. Eu não tenho, então eu não vou colocar. E no final, uma colherzinha de café de fermento. Eu vou misturar tudo isso aqui no prato. Deixa eu colocar meio. Senão ela acaba ficando muito aguada. Porque daí o tomate solta água, né? Eu vou ralar isso aqui de cenourinha. A quantidade de vocês que definem aí. Como eu botei bastante tomate, eu vou colocar isso aqui de cenoura. Mas se vocês quiserem colocar mais ou menos, vocês que sabem. Vou pegar mais um gostinho mesmo. Tudo. Resinha de fermento. Lembrando que o forno já tá aquecendo a 180 graus Tem que tá pré-aquecido E agora eu vou passar pra forminha A forminha não precisa untar Essa aqui é de silicone, eu comprei na Amazon Eu vou deixar o link aqui na descrição também, caso vocês tenham interesse Só colocar na forminha e levar pro forno Uma coisa bem interessante dessa receita aqui É que ela tem que ser consumida em até um dia Então eu tô fazendo agora às oito O Vinícius tem que comer todos esses bolinhos até amanhã, umas cinco horas Senão depois já não fica tão bom Não é recomendado, na verdade Então eu tô fazendo, como eu falei pra vocês Pra ele comer amanhã de manhã Comer na escolinha E se sobrar, ele come assim que ele chega da escolinha Depois, passado esse horário Aí não é mais indicado as crianças comerem Aí eu coloquei tudo na forminha Agora eu vou colocar na forma de vidro Pra levar pro forno Num tempo de 20 A 25 minutos Eu vou deixar uns 23 minutos Vamos ver como é que vai indo Se eu ver que tá um pouquinho cru, eu aumento um pouquinho o tempo Mas é em cerca aí de 20 a 25 minutos Agora eu vou colocar no forno Gente, quarta-feira por aqui Agora 20 pra meio-dia Se vocês estiverem ficando barulho É a máquina que eu tô lavando roupa E também tô ficando galinha Então talvez esse barulho influencie pra vocês Mas vou preparar aqui o lanchinho do Vinícius Cadê a lanchinha dele? Eu vou colocar dois bolinhos desse que eu fiz ontem com vocês Ele já comeu um hoje de manhã Ele adora Eu vou botar dois Eu tô olhando ele aqui pela câmera Ele tá dormindo Dois bolinhos Vou colocar também Um lanche de quarta Cookies Esse aqui, ó Eu gosto da sua marca Também vai usar a sua marca E as mini E como o bolinho é salgado Eu vou botar uma bolachinha doce pra ele Eu não vou botar muito Vou botar um Vou botar meio assim Vou botar muito doido assim Ela tem coisinha dentro Mas é o nome alto Ela é castanha É uma delícia Uma delícia bem saudável De frutinha Vou botar pera Hoje de manhã eu ofereci E ele comeu Comeu hoje de manhã E vou mandar também pra escolher Eu vou tirar a casca Porque ontem eu ofereci com casca Ele não gostou Hoje eu ofereci sem casca A pera E aí ele já gostou mais Eu vou mandar aqui Pirinha pra ele E na garrafinha dele Eu vou colocar Esse suquinho de melancia Que eu comprei No mercado Aqui dentro de casa Tem vários tipos de suco De maracujá Abacaxi Que é direto da fruta mesmo Que é o mercado que faz Até a validade é bem recente Foi fabricado dia 4 de março E a validade é dia 9 de março Então é um suco bem naturalzinho E eu vou mandar tudo nesse Que ele adoro Esse suquinho de melancia E quando eu tenho melancia Em casa Eu normalmente faço Boto tudo no notificador E faço pra ele Mas como eu não tinha melancia Eu fui no mercado Pra comprar Foi um mês E já vi Esse suquinho lá E já vi comprar E eu comprei uma vez E ele adorou E tem só Esse aqui Assim mais da metade E também eu já ofereci pra ele Bom, lanche de quarta Serinha que ficou assim Dois manhã Dois manfeis de vegetais Cenourinha e tomate Aqui pera E cookie Que eu cortei Que fica mais fácil Pra ele comer Dois cookies E um suco de melancia Aqui tem bastante Não sei se ele vai comer tudo Mas enfim Aí na hora que ele chegar Eu vou abrir a lancheirinha Pra mostrar pra vocês Se ele comeu ou não Pra vocês também saberem Aí eu sei que vocês gostam De acompanhar aí Esse processo de alimentação Enfim Agora eu vou colocar na geladeira Até o horário dele Pra escolher Gente, quinta-feira por aqui Hoje eu vou fazer Um bolinho de laranja Pro Vinícius Então o que a gente vai precisar Pra esse bolinho É um suco De uma laranja Um ovo Uma colher de coco Uma colher de café De fermento E uma xícara de aveia em flocos Eu vou tirar aqui o suco E aí depois eu misturo tudo E já vou mostrar pra vocês Aí depois de misturar tudo A gente leva no forno Por 15 minutos A 180 graus Uma colher de coco Uma colher de coco Uma laranja Uma tampinha De fermento Ó gente Renderam Oito bolinhos Agora eu vou levar pro forno A 180 graus Por 15 minutos Gente, ó O bolinho ficou pronto Bolo de laranja Com coco Aqui eu comi um pedacinho Pra ver como ele ficou E fica uma delícia Olha só Uma delícia E aí eu vou Oferecer um pouco Pro Vinícius agora No lanche da manhã E também na lancheirinha da tarde Quando tiver pronto A lancheira da escola Manhã Aí eu mostro pra vocês Gente, quinta-feira por aqui Vamos organizar agora O lanchinho do Vinícius Eu vou mandar pra ele Aquele bolinho de laranja Com coco Ele já comeu dois Hoje de manhã Ele adorou E eu já tinha oferecido Uma vez Mas acho que faz uns meses Ele também tinha gostado Enfim E ele continua gostando Ele ficou assim Então o lanchinho do Vinícius Dois bolinhos de laranja Com coco Uma baraninha E queijinho E aqui suco de limão Gente, sexta-feira por aqui Vou arrumar a lancheirinha do Vinícius Já tá aqui Eu vou mandar Aquele bolinho de laranja Olha, ele comeu Então sobrou só esses dois aqui Então eu vou mandar Ontem ele comeu um E o outro ficou Aí a hora que ele chegou do colégio Eu dei pra ele E agora eu vou mandar mais dois Pro Viní Vou mandar também Queijo de novo Porque ontem eu mandei queijo E ele comeu tudo Então hoje eu vou mandar Até um pouquinho a mais Porque queijo Ele adora, né? Ele já come Uva inteira aqui em casa Só que na reunião Elas pediram pra Quando mandar a frutinha Mandar cortada Então eu vou lavar Eu vou cortar Eu não vou mandar muito Porque Ele não anda comendo Muita uva Bom, gente Então, ó Queijinho Dois bolinhos de laranja Com coco Uva E aguinha Então esse é o lanche do Vini De hoje E é isso, então Vou encerrar o vídeo aqui Da lancheirinha da semana Do Vini Eu espero muito que vocês Tenham gostado de acompanhar Eu aí fazendo As lancheiras do Vinícius Quero saber de vocês Qual dos dias Vocês acharam mais legal Mais interessante Qual das receitinhas Se vocês fizerem Alguma das receitas Me marquem lá no Instagram Vou ficar bem feliz E é isso Não se esqueçam do like Pra me ajudar E também se inscrever no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Os próximos vídeos de lancheirinhas Da semana Que eu ainda quero Soltar mais vídeos assim pra vocês E é isso Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau